Fala família, tudo bom? Tô saindo aqui da House BMW Trouxe a Chiquinha aqui pra fazer uma avaliação E uma cotação Ai ai ai, o que você tá fazendo tio Chico, tio Chico O que você tá fazendo tio Chico O que vocês acham, hein? O que vocês acham que aconteceu? Vim fazer uma cotação aqui Deixa eu mostrar pra vocês a brincadeira aqui, ó Deixa eu só entrar aqui pra mostrar a brincadeira aqui pra vocês A brincadeira é essa aqui, ó Essa é a brincadeira Newton ali Tá filmando aqui, viu Newton? E aí? Tá filmando aqui? Tô mostrando aqui que eu trouxe ela pra fazer a avaliação E a brincadeira é essa aqui, né? Isso aí, cara Pois é, gente Ai, 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 viu? Beijo pra vocês aí, viu? A brincadeira Ó, 40 anos aqui, galera Essa é 40 anos A outra é a Rally Rally Adventure Mas a brincadeira Mas a brincadeira acabou sendo com a Rally Adventure Talvez Vamos aguardar Bom, pessoal Esse vídeo aqui é pra falar exatamente de moto zero quilômetro Por que que eu tô preferindo pegar a moto zero quilômetro? Aí alguém vai dizer Tio Chico, porque você é rico? Não, meu querido gafanhoto Não é porque eu sou rico Não me julgue pela fotografia A minha história foi muito mais complicada Até eu chegar aqui Eu caminhei muito Mas hoje Eu prefiro pegar uma moto zero quilômetro Eu vou dar alguns argumentos aqui pra vocês Mas claro que é a minha opinião E Não se aplica a todos Vocês Mas não mesmo Ainda mais Na grande maioria dos brasileiros Que Tão ganhando uma grana apertada Ou perderam emprego Ou estão com dificuldade pra pagar a sua moto Financiada Então, obviamente que Essa minha opinião Não vai aplicar pra muitos de vocês Mas pode ser que aplique pra outras pessoas E independente, tá gente Da marca, do modelo Do preço da moto Eu vou falar aqui de moto zero Por que que eu prefiro moto zero? Isso independe de Se é uma moto de Qualquer cilindrada Ou se é uma moto de 15 mil reais E aí quando eu falo 15 mil reais Eu tô falando de CG, tá? Uma CG hoje Tá custando 15 conto Ou uma moto de 117 mil Que foi aquelas ali Que você viu Aquela Aquela R1250GS Que custa hoje 117 mil reais Então eu vou bater um papo com vocês Sem Sem falar de preço E sim Da moto zero em si Hoje eu tô preferindo Pegar uma moto zero Porque eu tô Numa fase Que eu posso ter Uma moto zero Mas principalmente Porque eu não quero ter dor de cabeça Eu quero ter moto pra rodar Pra viajar Com tranquilidade Sem ter medo de Ter problema com a moto E principalmente Aproveitar a garantia Que essa moto me dá E todo Todo pós-venda Que essa moto Pode me oferecer Claro que tem motos Que o pós-venda É péssimo E a garantia também E tem motos Que a garantia Isso é independente Do valor, tá? Claro que moto premium Você vai ter aí Um pós-venda Muito bom Que é o que eu digo Da Harley Davidson Pós-venda muito bom Com o Rider's Assistance Que é um sistema Que a Harley oferece Pra os proprietários Que pegam moto zero Durante todo o período De garantia Você tem reboque Né? Guincho Ilimitado E todo suporte Seja pane seca Pane elétrica Furou o pneu Durante viagem Na cidade Não importa Você vai ligar Pra um 0800 E eles vão lhe dar Suporte de guincho Isso é legal E O pós-venda Que qualquer outra marca Pode oferecer Então eu Hoje Depois que eu comprei Minha primeira moto zero E eu quero deixar claro Pra vocês Que eu tenho 42 anos Eu consegui conquistar Minha primeira moto zero Kilômetro Com 40 anos Em 2019 E foi a Vestron E logo depois A Chiquinha Eu comprei Primeira Vestron Depois veio a Chiquinha Então eu tive a oportunidade De pegar duas motos Zero quilômetro Recentemente Tá gente Então a minha vida inteira Eu tive moto usada Minha vida inteira Passei 40 anos Batalhando Pra poder Conquistar a moto Zero É muito tempo E hoje Depois de ter Essa experiência De dois anos Com a moto zero quilômetro E zero dor de cabeça Exatamente porque Eu tive apoio Não tô satisfeito Com a Harley Davidson Do Brasil Em relação A garantia Da moto Não tô satisfeito Não que eles não tenham trocado Mas eles não Não me atenderam Em coisas bobas Por exemplo Oxidação da moto A moto tá oxidando Essa que oxidou Em alguns pontos Se não fosse a New Bahia Harley Davidson Ela tava lascado Que a A Harley Davidson Do Brasil Não quis cobrir A oxidação Então eles trocaram Retrovisores Deu um problema Nesse painel aqui De LED Que vocês vão ver agora A luz espia Que mostra o pisca Deu problema Nesse painel Então assim O pós-venda Me atendeu super bem Eu quero que vocês Separem isso Pós-venda Pós-venda é Todo atendimento Que eu tive Pra solicitar Troca Etc A concessionária New Bahia Harley Davidson É maravilhosa Mas a Harley Davidson No Brasil Me decepcionou Porque o produto Harley Davidson Não tem A qualidade De acabamento De proteção Contra oxidação Por exemplo Não é legal E a parte elétrica Dessa moto Também não Não me deixou Muito confiante Em relação Ao resto A mecânica Eu tô super satisfeito Então eu não quero Que vocês também Fiquem pensando Que eu tô Desqualificando A minha Harley Davidson Não é Esse o caso Mas eu preciso Deixar claro Algumas coisas Pra vocês Então quando eu começo A ver que a moto E é o pensamento De muita gente Que hoje Tem condição De comprar Uma moto Zero Pensa A moto Começa a dar Dor de cabeça Ou você percebe Que a garantia Não é muito boa Ou que a moto Tem alguns pontos Falhos Cara O cara passa a moto Então essa aqui Ela A gente tá falando Eu tô gravando Esse vídeo Em junho Hoje é dia 15 de junho Na realidade 16 de junho De 2021 E a minha garantia Termina em novembro De 2021 A garantia Dessa moto Termina em novembro Então eu tô com medo Cara Tô com medo Dessa moto Dar algum pipoco De elétrica Depois da garantia E a Harley Davidson No Brasil Não querer trocar Como aconteceu Que eu pedi Pra eles trocarem O corpo de Corpo não Verificar As oxidações Eles não quiseram Não quiseram trocar Não quiseram pintar Quem se comprometeu A pintar Foi a concessionária Que fez É Esse carinho A mim Porque eles não tinham Obrigação nenhuma A New By Harley Davidson Não tinha obrigação De fazer isso E eu agradeço demais Ao tratamento Que eu tenho lá Por todos Então quando eu começo A ver que A moto dá problema Ou Pode me dar Um problema Pode me causar Um problema Aí eu já Poxa Já fico um pouco Com medo E essa moto Tem manutenção Cara Imagina uma moto Nova Nova Como essa De 2019 Começa a dor de cabeça A mesma coisa Que eu digo Se fosse uma moto De 150 cilindrada De 150 cilindradas E aí eu recomendo A todos vocês Se vocês tem uma moto De marcas confiáveis Como Honda Yamaha Harley Davidson BMW Triumph Kawasaki Suzuki E vocês E vocês Chegarem A garantia E passarem Dos 10 mil Quilômetros E ainda estiverem Na garantia Tendo motos Dessas marcas Confiáveis Você pode até Sair da garantia Até os 10 mil Quilômetros Tranquilo Tá Muitos de vocês Me perguntam Pô Chico Minha moto Ainda tá na garantia Mas já tô com mais de 10 Já tô Passei de 10 mil Quilômetros Poxa Manutenção tá cara Na concessionária Vale a pena continuar Não cara Pode sair Pode fazer No teu mecânico De confiança Agora só Se você tiver Um bom mecânico Se você não tiver mecânico Continua na garantia Cara Agora Marcas que não são Tão premium Ou não são confiáveis Não vá Continua até o fim Vai até o fim Da garantia Senão você vai se dar mal Então por essas E outras Eu prefiro Comprar moto zero E eu repito Eu hoje Eu tenho condição Graças a Deus Ao meu trabalho Eu tenho condição De comprar moto zero E eu vou continuar Comprando moto zero Até quando eu puder Enquanto eu puder Eu vou comprar A moto zero Agora Quando é que não vale Comprar Uma moto zero Quando a taxa de juros Tá muito louca Galera Se você tem Uma grana à vista Você não vai financiar Você tem uma grana Pra pagar à vista E aí você tem Uma boa oportunidade De pegar uma moto Usada Pouco rodada Em estado de nova E que tá a moto Não vai entrar em financiamento Você tem a grana à vista Pra matar a moto Pra queimar logo Pagar Aí vale a pena Você pegar uma usada Sabendo que a moto Tá novinha Eu sei de muitos De vocês Que vêm falar comigo Me mandam Mensagens no whatsapp Me mostrando Cada oportunidade Incrível De motos Recentemente Teve um inscrito meu Que Me mostrou Uma NC750 2017 Com 11 mil quilômetros Galera NC750 Com 11 mil quilômetros 2017 Nova 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 Claro que você tem Que levar no mecânico Pra avaliar Porque obviamente Essa moto ficou Muito tempo parada Não foi utilizada E moto parada É dor de cabeça Mas em tese Ela tá nova Tá Nessa situação Ele vai pagar à vista Ele não vai entrar Em financiamento Ele consegue pegar um bom preço Então vale a pena Agora se você vai Financiar a moto E hoje Os preços das usadas Presta muito absurdo Então se você Tem uma entrada Legal Um valor de entrada Bom De 50% E você tem Uma taxa de juros Baixa Às vezes Não vale a pena Você pegar uma moto Usada É melhor você pegar Uma zero Você vai ter Todos os benefícios E às vezes Você vai ter Como a BMW Faz aí Geralmente Revisões Grátis Três revisões Grátis Taxa de juros Abaixo Do que o mercado Tá praticando Emplacamento A House É zero Então dependendo Da situação Eu não estou dizendo Que é barato Até porque As G310 Não são baratas Tá Não são baratas Mas dependendo Da sua proposta De uso E da sua opção Você vai ter Aí no mínimo Quatro mil reais De desconto Porque cada revisão Aí você vai gastar Em torno de mil reais Mais milão Aí de emplacamento Desculpa Emplacamento Não vem Nas 310 Mas As três revisões Taxa zero Então Só nessa brincadeira É três mil Porque são três revisões Não quatro Como eu falei Então quando você faz Essas contas E bota no papel Em alguns casos Vale mais a pena Pegar uma moto zero E muita gente Quando sabe fazer Essa conta Vai para a moto zero Mas aí que eu estou dizendo Quando é que não vale a pena Pegar uma moto zero Quando você tem grana Para quitar a moto Pegar uma ousada E a ousada Que é uma boa oportunidade Como essa que eu citei Da NC750 Com os mil quilômetros Ano 2017 Uma moto novinha Se levou para o mecânico Ele avaliou E disse Não cara Tá tudo novo Tá tudo bem cuidado As borrachas não ressecaram Tá tudo beleza Pronto Pagou Levou Levou Não tem financiamento Não está com dívida Show de bola Manda ver Então nesse caso Vale a pena Tá bom E lembrando Moto A maioria das montadoras Estão dando Três anos de garantia Então você vai ter Todo o suporte Quando a gente fala De BMW Eles tem o mesmo sistema Que a Harley tem É um sistema De suporte Ao proprietário Que tem reboque Até hotel Se você estiver Em todo o Mercosul Deu problema No meio da estrada Você não tem como Botar hotel Os caras pagam hotel Acho que fora do Brasil Eles pagam hotel Dão um jeito Tem reboque Para tudo Pane seca Pane elétrica Furou pneu Então é a mesma coisa A BMW tem Então você tem Todo esse sistema De conforto E de segurança Quando você compra Uma moto premium Dessa Então quando você tem Três anos de garantia Você está coberto Então Vale muito mais a pena Você ter uma moto Dessa zero quilômetro Quando você Claro tem condições Do que pegar uma usada Você tem um desconto Legal A depreciação Da moto Mas ainda assim Entrar num financiamento De moto usada É Não Eu não recomendo Taxas de juros De motos usadas São bem mais altas As taxas de juros São bem mais altas É só fazer as contas Mas eu quero saber A sua opinião Deixa aí Eu sei que é polêmico Esse assunto Lembrando Essa é a minha opinião Não é a verdade absoluta É a minha opinião Mas eu gostaria muito De saber a opinião de vocês E por favor Respeitem a minha opinião E até me orientem Na experiência de vocês Relatem o que vocês vivenciaram Pra gente trocar ideia Tá bom Deixa aí seu comentário Quero saber da sua experiência Deixa o joinha Se você gostou do vídeo Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Meus patrocinadores Todos os dias Estão colocando as promoções lá Tá bom Se inscreve no canal Se você gostou desse conteúdo Um beijo E até amanhã Valeu